Nosso Pai Amorada, apaixonada, apaixonada Somos irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai Mas de mães diferentes, ai, 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 ai Ai, 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 ai Estão topando agora A mãezinha dele é Conceição A minha se chama Aurora Ai, 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 ai Estão topando agora A mãezinha dele é Conceição A minha se chama Aurora Nosso Pai Em cada porto que atracava Tinha namorada Tinha namorada Duas delas Deram à luz no mesmo dia Ai, que alegria É verdade Ai, que alegria Somos irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai E de mães diferentes, ai, 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 ai Ai, 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 ai Estão topando agora A mãezinha dele é Conceição A minha se chama Aurora Ai, 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 estou sopando agora A mãezinha dele é a Conceição A minha se chama Aurora Nosso pai foi um marinheiro honesto E vai de resto E vai de resto Foi ao registro Onde ficou registrado Como pai papado Como pai papado Somos irmãos gêmeos com o mesmo nome de pai Só o nome da mãe é que ai, 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 ai Ai, 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 no mesmo dia nascemos à menor E se até nosso pai foi o mesmo Para sermos gêmeos o que é que falta agora Ai, 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 mas que história tão bonita Nossas mães partaram-se a chorar A mulher do nosso pai é que fez uma grande apita Ela não entende que a vida do marinheiro Pelo mundo inteiro Pelo mundo inteiro É só solidão Quando está no alto mar A navegar A navegar E vai então Quando o navio chega ao cais São só namoradas A lançarais Ai, 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 ai Está chegando a hora De gritar ao mundo Somos irangébios Mas só não vai com as mães da fora Com as mães da fora Não, 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 mano Aqui não. O público era bom. Temos, graças a Deus, muitos espetáculos. Ainda agora tivemos na Senhora da Agonia. Vamos ao senhor roubado. Ele disse que sim, que nós fomos contratados para quatro canções. Como cantámos só uma, ele disse que o senhor achou que estava roubado. Tivemos que cantar só uma porque começou a chover. Ah, foi. E chovia cada coisa em cima do palco. Eu nunca tinha visto tanta coisa. E foi pena não se ter aproveitado a fruta que chovia, porque alguma não estava boa. O que a gente tem é o senhor da limusine, que é nosso fã. Temos uma chamada telefónica. Ele disse que é um braço de alegria isto. Está lá, está lá. Boa tarde. Boa tarde. É que eu sou o motorista e estou aqui no banco. E o vosso cheque não tem provisão. O cheque não... Não, a provisão não é no banco. A provisão é logo no Jornal da Manhã da RTP. E é que dá a provisão. E acho que a provisão era boa para hoje. Poxa senhores, não se estão a perceber. Não tem saldo. Saldo. Não tem saldo. Não, perdão. Desculpa, o senhor agora está-nos a ofender. Como é que a nossa conta pode ter saldo? Desculpa. Em saldo? Em saldo. Nós não estamos em saldo. A nossa conta nunca poderá ter saldo, meu amigo. O senhor agora está-me a ofender. Eu não lhe admito. Desculpa, isto é indireto. Não lhe admito. Não lhe admito. Nós não somos cantores de saldo. Nós não somos cantores de saldo. Nós não somos cantores de saldo. Nós tiramos a chamar. A nossa conta do banco não pode ter saldo. O senhor agora está-me a ofender. Não lhe admito. 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 Isto é uma grande ofensa. Isto é uma grande ofensa. Isto é uma grande ofensa. Não lhe admito. Desculpa. Não lhe admito. Desculpa. O grande amor da minha morte. O lançamento especial para os conselhos de Cascais e de Sintra será na FNAC, dia 21 de novembro, às 18h30, na FNAC do Shopping Cascais. Espero lá todos os meus amigos. Entretanto, podem encomendar também pela internet. É. Vão ao site da Chiada Editores e é muito fácil. O livro vai-vos parar a casa. O grande amor da minha morte é uma história que começa com um homem, um professor, que se manda de uma janela de um segundo andar e cai em cima da mesa da esplanada. A história passa sem parte no período da ditadura e a outra parte desde o 25 de abril até aos dias dos grandes incêndios de outubro de 2017.